Boa noite, boa noite, queridos. Desculpa o atraso de hoje, a gente está testando aqui uma nova ferramenta e por isso deu um pouquinho de atraso, tá bom? Hoje eu não vou conseguir dar uma olhadinha nos comentários, mas o Jorge está ali me dando um apoio, qualquer coisa ele vai me posicionando, certinho? Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam todos aí na paz do Senhor, na paz de Jesus, em seus lares e vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Na semana passada, na nossa aula 15, na nossa 15ª aula, nós falamos ali do momento da transição, a hora que a gente se desliga do nosso corpo físico e vai para o mundo espiritual. E nós vamos continuar esse estudo, hoje na nossa 16ª aula, o estado de perturbação, que é aquele momento logo após o nosso desencarne, que é diferente para cada espírito, assim como nós estudamos na aula passada, que o momento do desencarne para cada um é diferente, né? De acordo com várias características aí, tanto da forma que é feita essa passagem, o nosso estágio moral influencia bastante, né? Nessa transição e a nossa culpabilidade do que aconteceu, né? Isso influencia bastante também e a gente analisou todos esses aspectos. Então, hoje, a gente vai começar deste ponto, a partir do momento do desencarne, o que acontece, né? Então, nós vamos começar a aula de hoje, vamos ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Foi, ó lá. Então, o que que é o estado de perturbação, né? Que a gente ouve tanto aí na literatura espírita? Na transição da vida corporal para espiritual, produz-se um fenômeno de importância capital. O que? A perturbação. Marcia, mas como que é isso? O que que é essa perturbação? Como que o espírito fica? O que que significa isso para nós? Vamos analisar profundamente isso hoje. Então, aqui, ó. Olha lá. O nosso espírito, né? O momento do desligamento do corpo físico. Então, neste instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações, de modo que quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro momento. Apenas algumas situações pode a alma contemplar. Então, aquele momento exato da transição, né? A alma não fica totalmente consciente do que está acontecendo, né? Então, é um momento que a literatura chama de perturbação, né? E a gente vê bastante relatos e bastante exemplos disso, né? Na literatura, na parte ali das revistas espíritas, Kardec traz muita exemplificação pra gente disso. Mas, este entendimento deste momento seguinte ao desligamento do corpo, como que é feito? Então, o que acontece? Esse momento é onde estamos pouco conscientes do que aconteceu. É essa perturbação, né? Então, seguindo aqui, eu tô lendo aqui pra mim que tá mais fácil, mas deixa eu ver se eu consigo mudar. Tá tudo ok, Jorge? Olha lá, né? Continuando, então. A perturbação pode ser considerada um estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Então, este momento, essa perturbação, essa falta de consciência do que está acontecendo, essa falta de identificar o que realmente aconteceu, né? Se realmente, o que que está acontecendo comigo, como se fosse um sonho, como se fosse um pesadelo, uma sensação estranha que não parece real. Então, este momento pode durar poucos momentos, pouco tempo, como pode durar até há anos também, né? Então, vai variar de espírito para espírito. E a gente vai seguindo aqui, ó. Olha lá. Em outras pessoas, o estado de perturbação pode durar muitos anos. Deixa eu ver se eu pulei uma a mais. Olha lá. Em algumas pessoas, ela é curtíssima duração, quase imperceptível. E nada tem de dolorosa. Poderia ser comparada a um leve despertar. Nessas pessoas que é um leve despertar, a gente vê um grande adiantamento moral. Olha a importância de nós olharmos para nós, fazer essa reforma íntima que o Espiritismo tanto nos avisa e nos chama fazer para o nosso enriquecimento moral, né? A nossa evolução moral. Por quê? Porque isso nos vai impulsionar, né? Para a nossa evolução espiritual e para que a gente possa também poder ajudar todos os nossos irmãos ao nosso redor. Mas, neste momento de perturbação, se você é um espírito já adiantado moralmente, né? Você tem este momento como um leve despertar. Então, é muito rápido, né? Ou, mesmo que não seja tão rápido, ele nada é de assustador ou doloroso. Se vocês lerem o livro Violetas na Janela, você vê, né? Ela já foi criada na doutrina espírita. Ela tem o conhecimento da doutrina espírita. Os pais têm conhecimento, trabalhadores na seara espírita e eles nada têm ali de revolta e sim de orações, de fortalecimento, de paz, de tranquilidade, onde ela vai recebendo todas essas orações e se acalmando, né? Porque ela logo percebe que está no mundo espiritual, aí ela descansa, dorme, volta, acorda e aquilo se torna tranquilo para ela. Aquele despertar no mundo espiritual é extremamente tranquilo para ela. Então, tudo isso influenciou tanto o espírito que ela é, né? E que a gente nota durante as atitudes dela no livro, a gente nota que já é um espírito um pouco mais adiantado. Os pais também que a educaram e ajudaram e sabem, né? De todo o percurso espiritual que nós temos, né? Que a vida não acaba ali, né? Só o retorno para a nossa casa espiritual. E esses pais vão, através de oração, fortalecendo ela a acordar bem, acordar melhor do outro lado, ok? E aqui, olha, vamos ver se eu consigo... Ah lá, opa, mudei uma mais. Então, já em outras pessoas, o estado de perturbação pode durar muitos anos, até séculos e pode configurar um quadro de sofrimento severo com angústias e temores mais dolorosos. E aí a gente pega o livro Nosso Lar, né? E vê o nosso caro irmão André Luiz num sofrimento por muito tempo ali nas zonas umbralinas, assim como muitos outros livros que a gente lê e que aquele espírito fica por muito tempo ali, né? Naquele sofrimento, não aceitando o que está acontecendo, achando que é um pesadelo, achando que é uma injustiça, injustiça, se revolta, né? Em muitas reuniões espíritas, reuniões mediúnicas, desculpem, a gente acaba vendo vários espíritos que eles falam que não, eu não estou do outro lado, eu estou encarnado, estou aqui, estou bem, eu me sinto bem, eu me sinto vivo, eu respiro, eu tenho vontades, eu penso e eu falo, então eu estou vivo, né? E aí eles não aceitam que já deixaram o plano físico e já estão no plano espiritual e eles ficam nisso por muito tempo, né? E isso a gente vê, assim, imensos, grande quantidade de exemplos na doutrina espírita, na literatura espírita desses casos, certo? Lembra Allan Kardec que no momento da morte, tudo no princípio é confuso, a alma necessita de algum tempo para se reconhecer, sentindo-se atordoada. Sabe quando a gente acorda meio assustada, assim, de um sono? Está dormindo, acorda meio assustada, não sabe onde está, né? Aquele torpor momentâneo que a gente tem ao acordar? Então, o corpo leva um segundo para saber aonde está, o que está acontecendo, aonde eu dormi, aonde eu acordei, principalmente quando a gente dorme numa cama estranha, né? Num local estranho, a gente se sente assim. E Allan Kardec fala que há esse momento em que o corpo precisa, o espírito precisa se acostumar, e aí ele tem esse momento ainda de confusão. Eu vou ler daqui que está um pouco mais fácil. No mesmo estado que um homem que saísse do sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam lentamente, à medida que isso extingue a influência da matéria e se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Essa perturbação pode apresentar características particulares, dependendo do caráter do espírito. Assim como a gente falou na aula passada, que o momento de transição ali, né? Como é essa transição no momento exato da nossa passagem? Muda infinitas opções aí, né? De coisas que podem acontecer, uma variável muito grande de exemplos. Esse momento de perturbação também tem características, num leque muito grande de características. Então não dá pra gente exemplificar num livro, por exemplo. Porque vai depender de cada um, vai depender de todo o seu plantio durante a vida, né? Durante essa encarnação e durante as outras também, então na sua vida espiritual. Vai depender de todos esses plantios e de todas as colheitas que você precisa. Isso é muito importante. Então, este momento de perturbação é extremamente particular, variado de um para o outro. Não dá pra eu vir aqui na frente de vocês e falar, é exatamente isso que vai acontecer. É exatamente assim que acontece, não vai variar de cada um para cada um, né? Mas, apresenta essas características particulares, a gente consegue exemplificar alguns casos, né? Eu vou aqui pro próximo, deixa eu ver se eu consigo mudar. Já vou passar lá pro próximo. Mas, os indivíduos, não se identificando como desencarnados, continuam frequentando ambientes tradicionais. Então vamos lá. Aquele espírito que eu falei pra vocês que aparece na nossa reunião mediúnica, né? E não, aquela casa é minha, sou eu que moro lá, aquelas pessoas estão invadindo, né? Ou qualquer outra coisa a esse respeito. Da mesma forma, os espíritos que são apegados a alguns tipos de vícios daqui, né? Do mundo material. Ele acaba querendo continuar naquele ciclo, né? Naquele ciclo vicioso. Então, ele continua visitando esses locais. Porque ele continua sentindo falta daquele vício. Ele continua sentindo falta daquelas sensações. Então, quanto mais apegado esse espírito é à matéria, ao plano material, quanto mais apegado ele é a isso aqui e as coisas daqui, mais tempo vai durar esse período de perturbação, né? Por quê? Porque ele tá apegado aqui, ele tá mais aqui. E o meu livre-arbítrio não funciona o tempo todo? Se é aqui que está o meu tesouro, é aqui que eu vou estar, aqui vai estar meu coração. Não é isso que a Bíblia nos diz? E aqui eu vou estar. Então, esses espíritos acabam frequentando, tentando buscar essas sensações. Buscar essas sensações de quando ele estava encarnado. Porque ele sente ainda a vontade da bebida, a vontade do cigarro e de outros vícios, daquelas sensações que ele tinha. Então, ele continua frequentando ali. E essa frequência, esse apego a esses vícios ou a coisas materiais, não vou dizer só aos vícios, não. Mas, olha, eu sou muito apegada às minhas conquistas, a casa que eu comprei, o carro que eu comprei. O que eles vão fazer com a minha coleção de sei lá o que que eu tenho? O que eles vão fazer com isso? Eu preciso proteger as minhas coisas. Eu preciso cuidar das minhas coisas. Porque se eu não estiver lá, o que eles vão fazer com as minhas coisas? E aí você tem um apego muito grande àquilo. Como é que você vai para o outro lado? Você vai querer ficar aqui cuidando, protegendo, brigando com quem pegou isso ou aquilo. Participando dos conflitos familiares que por vezes acontecem depois desse desencarne. E até influenciando negativamente. E não é isso que a gente quer para a gente, né? Não é isso que a gente quer nem para nós, nem para os nossos entes queridos. A gente quer influenciar coisas boas, né? Então, quando a gente... Lembra aquele treino para a morte que a gente falou na aula passada? Então, a gente tem uma listinha aí para trabalhar, né? Jorge, eu estou meio confusa. Nesse ou naquele? Nesse aqui. Então, tá bom. Vou tentar mudar aqui. Olha, mudou. Deu certo. Continuando. Outros entram num quadro de loucura psíquica. Perdendo completamente a noção do tempo e da necessidade de separação da alma do seu corpo físico. Então, essa loucura psíquica que acontece do outro lado é realmente assustador, gente. Você se achar do outro lado, num local estranho, longe das pessoas à sua volta que você conhece, que você está acostumado. Você fala, gente, o que é isso que está acontecendo? E acaba se sentindo tão desesperado, você se pega numa situação tão desesperadora e amedrontadora, que acaba entrando num quadro psicótico realmente. E essa psicose, essa loucura que acontece, acaba se envolvendo, se entrelaçando nessas ondas psíquicas de loucura e ficando realmente por anos ali. Por anos naquele sofrimento, por anos naquela névoa turvando tudo que a pessoa está enxergando. E ela enxerga tudo errado, tudo de forma ruim. Deixa eu ver, Jorge, me ajuda. Deixa eu ver se foi. Ainda não? Agora foi. Peraí, deixa eu voltar. Porque agora foi demais. Então, gente, eu vou continuar por aqui. Deixa eu ver. Está tudo ok aqui a transmissão? Tá? Então, vou continuando. Então, a gente está falando dessa parte, desse quadro psíquico. Mas tem outros espíritos que mergulham num sono profundo. E nesse estado fica durante muito tempo. Um tempo variável de um para o outro. Um sono profundo. É um coma espiritual. E ele vai se aprofundar naquele sono e ficar por um tempo maior em alguns casos, menor em outros casos. Mas ele vai continuar naquele sono profundo por muito tempo. E isso não é bom, né, gente? Fala, olha, de todas as opções que eu vi aí, Márcia, essa é a menos dolorosa. Não, não é. A menos dolorosa é você entender o que aconteceu, estar preparado, entendido, né? Para poder ter uma transição tranquila. Foi aqui? Ah, olha lá. Voltou. Deixa eu voltar aqui. Aqui o que eu estava falando, né? No sono profundo. Então. Ah, e tem uma parte agora que a gente vai falar de um momento que acontece nessa transição. Que a gente vê em diversos filmes, né? Vê diversas pessoas falando, diversos relatos, né? Eu vejo muito documentário, eu adoro assistir documentário. Tem muito documentário sobre pessoas que tiveram experiências de quase morte. E relata esse momento. Vamos lá. O fenômeno que parece geral, que ocorre nesse período, é aquilo que chamamos de balanço existencial. Os principais fatos da vida do desencarnante deslizam diante da sua mente numa velocidade espantosa. E ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances de sua encarnação. Nossa, no momento da morte você vê um filme da sua vida. Vocês já ouviram muito isso, né? E acontece em muitos relatos, em muitos relatos de quase morte, de pessoas que tiveram uma experiência, né? De quase transição. E elas relatam. Não, eu vi a minha vida como um flash. Passou um filme rapidinho na minha frente. Eu fui vendo todos, né? E é até um exercício. Fala assim, nossa, se o filme da minha vida fosse passar agora na minha frente, assim, com várias pessoas assistindo, eu teria orgulho dele? Como que tá as minhas experiências? Isso é um exercício muito bom, né? Pra gente trabalhar, reconstruir as nossas emoções, as nossas palavras, os nossos pensamentos, principalmente as nossas atitudes. Mas acontece realmente, né? E André Luiz afirma que tal mecanismo automático é de importância no processo evolutivo do espírito. Pois vai imprimir magneticamente nas células do corpo espiritual, perispírito, né? As diretrizes. E aqui estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Olha, então, lembra que a gente já conversou várias vezes com o nosso perispírito. É o nosso HD, onde tá gravado ali todas as nossas experiências, né? Todas as sementinhas que plantamos e todas as colheitas que fizemos. Então, o nosso perispírito é o nosso HD. Tá tudo gravadinho lá, tá tudo lá, pronto. E aí, a hora que a gente vai pro mundo espiritual, a espiritualidade consegue ler ali, ó, tudinho aquele HD. Não adianta, não dá pra esconder nada. E o André Luiz vem dizer o quê? Que esse momento em que esse filme passa pra gente, é o momento em que isso está sendo gravado no nosso perispírito. Mas, né, de forma mais profunda. Tá sendo tatuado ali no nosso perispírito. Tá apertando ali o botão de salvar, né? Durante as nossas experiências, é lógico que tudo vai ficando no nosso perispírito. Mas, neste momento, André Luiz fala que é a impressão magneticamente colocada no nosso perispírito. Então, continuando, o estado de perturbação varia imensamente de pessoa pra pessoa. E os fatores que vão influenciar na duração e na durabilidade do estado são... Opa! Então, o que a gente falou até agora? Que a gente pode exemplificar várias coisas que acontecem no momento da transição. E durante esse estágio de perturbação, que é o que precede, né? Que o que acontece após essa transição. Mas, algumas coisas influenciam muito pra que essas coisas aconteçam. A forma que vai acontecer essa perturbação. Se vai demorar mais, menos. Se vai ser mais doloroso ou não. Muitas coisas influenciam sobre isso. Então, se a gente diz que é imensamente variado, Vamos entender, então, o porquê que varia tanto. O que é levado em consideração nessa variação. Então, primeiro fato aqui, ó. Coloca um check aí, ó. Opa! Esse daqui, Márcia, tá fera. Porque eu já tô estudando muito sobre o mundo espiritual. Então, conhecimento do mundo espiritual influencia. E isso é um pouco lógico pra gente. Porque a gente pensa assim, olha. Se eu vou viajar e eu acordo, durmo aqui em Bauru. E eu acordo num local totalmente estranho. Com um monte de gente que eu não conheço. Eu acordo super assustada. Já fico achando aquilo super esquisito. Fico super confusa. Mas, se eu durmo e acordo num lugar conhecido. Uma coisa que eu já sei que tá... Não, eu já sabia que eu ia... Que eu tava dormindo aqui nesse... Nesse ônibus aqui. Que eu ia chegar num local. Já tô preparada pra chegar nesse local. Então, a transição é mais leve. Porque eu já conheço pra onde eu estou indo. Eu conheço o que que está acontecendo. Então, conhecimento do mundo espiritual. Os benfeitores espirituais informam que o conhecimento do espiritismo exerce uma grande influência sobre a duração maior ou menor da perturbação. Pois, o espírito que tem a informação precisa a respeito do mundo espiritual, compreende antecipadamente a sua situação. E Leão Denise acrescenta. O conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura, exerce grande influência nos nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança e abrevia a separação da alma. Então, esse estado de perturbação é como eu expliquei pra vocês. Se vocês já têm um conhecimento do que tá acontecendo, um conhecimento do que há de vir, né? Olha, calma. Respira que tudo vai melhorar. Já, já esse estado de perturbação vai melhorar. Ok? Olha, se eu puder, eu vou fazer aqui minhas orações. E aí você começa a mudar a sua energia e os seus pensamentos. E aí, tudo vai ser melhor, né? Por quê? Porque você já conhece o que está acontecendo. É diferente de você já ter aí aquele desespero, aquele medo, aquele pavor, aquela coisa que você não, não posso, não deixo, não quero deixar minhas coisas na terra, não quero deixar minha casa, né? E aí você tem esse apego e esse desconhecimento do que está acontecendo. Então, até um pouco pela nossa lógica, a gente imagina, realmente, se eu conheço um pouco mais do que está por vir, eu acabo levando aquilo de forma mais tranquila, certo? Vamos ver se eu consigo mudar. Olha lá. Acho que ainda não, mas já muda. E é importante isso. Tudo que a gente estuda do Espiritismo nos é útil, desde que nós aprendemos, aprender, trazer para mim esse conhecimento. Isso é muito importante. Tudo no... Umas palavrinhas aqui que o Jorge vai mudar para mim. Olha lá. Continuando. Olha lá. Que interessante. Então, se eu conhecer o mundo espiritual, ok, Marcia, já é uma coisa que vai me ajudar aí a ter uma transição mais tranquila, um estado de perturbação menos doloroso, menos duradouro, né? Já vou acordar melhor. Qual que é, então, o número dois? Idade. Os extremos da vida. Muito novo ou muito idoso. Esses extremos ajudam a ter uma transição mais tranquila, certo? Os extremos da vida são períodos de distância em que o desencarne se processa geralmente, geralmente, com mais facilidade. Na criancinha, o processo encarnatório ainda não se completou, definitivamente. E no idoso, os laços que mantêm unidos ao corpo espiritual, ao corpo físico, já estão mais frágeis, débeis, fáceis de ser rompidos, certo? Então, o que a gente entende? O processo reencarnatório não termina ali no nascimento, né? Ele vai continuando ali e você realmente, efetivamente, reencarna, está reencarnado nesse mundo, ali por volta dos sete, oito anos, como dizem muito na nossa literatura. Mas, quando há uma ruptura aí dentro desse processo, já não estava aquele espírito, né? Aquele espírito não é a criança, ele é um espírito já que passou por diversas encarnações. E ele não estava completamente encarnado. Então, é mais fácil o desencarno, o acordar no outro lado. Já no extremo oposto, né? Já na nossa velhice, quando já estamos com os nossos laços que nos prendem ao corpo físico mais leves, já não tão seguros, né? Já desgastados, a gente também tende a ter uma transição mais tranquila. Tende, né? Não vamos dizer que é 100% dos casos, nunca, como a gente já conversou várias vezes. Cadê? Ah, tá aqui. Então, continuando, o desencarne na infância, mesmo em circunstâncias trágicas, isso é importante, mesmo em circunstâncias trágicas, é bem mais tranquilo, porquanto, nessa fase, o espírito permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a existência espiritual. Olha que mais tranquilo que é, né? Continuando, deixa eu ver se eu consigo mudar. Jorge, muda para mim. Nós vamos para o número 3. O tipo da morte. Então, peraí, a gente está analisando quais são as características aí, as coisas que nos ajudariam a ter essa transição, esse estado de perturbação de forma mais tranquila e mais leve. Então, conhecimento da vida espiritual, os extremos da reencarnação, ou muito criança, muito novo, ou já muito idoso. E o número 3, o tipo da morte. As mortes súbitas, traumáticas, acompanham-se, geralmente, de um estado de perturbação maior. A doença crônica, arrastada, facilita o desligamento do espírito e a sua identificação com a vida pós-túmulo. Em todos os casos de morte violenta, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Então, vamos em duas partes aqui. As mortes súbitas e traumáticas, os acidentes, os assassinatos, e até mesmo, e com certeza, o suicídio, porque o corpo não estava preparado para aquele desligamento. Não, a morte trágica, ele também não está preparado. Um assassinato. Então, essas mortes trágicas, não era... O corpo ainda está extremamente ligado ao perispírito, com energia vital ali suficiente para mais anos. Então, esse desligamento não acontece exatamente ali. Ele demora mais. Esse estado de perturbação tende a ser maior também. Certo? E, em todos os casos de morte violenta, os liames que unem o corpo ao perispírito estão mais tenazes, estão firmes, estão ligados, estão mantendo. Então, é mais difícil desligar. Já no caso aqui, no estado de uma doença crônica, que foi, aos poucos, desgastando aquele corpo físico, a pessoa, durante aquele processo, ela também já vai se preparando e pensando que há possibilidade do desligamento, que há a possibilidade dela ir para o mundo espiritual. Então, a hora que ela acorda do outro lado, ela já sabia que há essa possibilidade. Então, ela já não está tão assustada, porque ela teve todo esse tempo de preparação do corpo espiritual, da sua mente espiritual, para esse momento. Então, esse desgaste vai desgastando também esses ligamentos que nos unem com o nosso perispírito. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga. Olha só, uma lâmpada que se apaga. Você imagina a lâmpada? Apagando lentamente, ela apaga e desliga. É como se você fechasse o olho, dormisse, e já despertasse. num outro local. E esse despertar tende a ser mais rápido. Você acorda realmente do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Manuel Filomeno Miranda completa o assunto dizendo, nas desencarnações violentas, o período e intensidade de desajuste espiritual corresponde à responsabilidade que envolveu o desencarnante no processo fatal. Os acidentes onde o desencarnante não tem culpa, nenhuma culpa atual, passando o brusco choque, o período perturbador tem curta duração. O mesmo não ocorre em condições de intemperança, quando o desencarnante passa a ser considerado suicídio indireto. O mesmo se sucede nos casos de homicídio, em que o grau de culpa da vítima determinará as aflições que pode experimentar. Então, olha, a gente conversou sobre isso na aula passada. A culpabilidade daquele espírito desencarnante. Qual a culpa nele no que aconteceu? Então, olha, houve ali realmente um acidente, aquela pessoa desencarnou, e aí a gente está conversando aqui que aqueles liames que unem o corpo físico ao corpo espiritual ainda estão firmes, então tende a ser um pouco mais lento esse estado de perturbação. porém, a pessoa não teve culpa alguma do que aconteceu, então ela não fica naquele estado de susto, de revolta, e de toda aquela situação que acaba criando aquela névoa que não a deixa enxergar o que está acontecendo. E há, sim, esse desligamento e essa forma mais leve, não estou dizendo que é tão leve quanto alguém que desencarna ali por idade, que a gente conversou que já estava tranquilo, que é como apagar da luz e despertar do outro lado. Não estou dizendo que é dessa forma, mas é menos trágico, menos doloroso do que, por exemplo, aquele que vai numa festa, toma as bebidas, assume o risco de dirigir alcoolizado e ele causa um acidente. Ele causa o acidente que causou o seu desencarne. Então, esse suicida indireto, porque ele assumiu essa culpa, né? Esse erro de conduzir dessa forma onde ele não tem toda a atenção no volante. Então, esse suicida, ele tende a passar por esse processo mais lento de perturbação, mais doloroso, mais assustador até. Ok? A atitude da família, deixa eu... Olha só. Então, a gente chegou agora num ponto crucial que vai fazer a gente repensar em tudo que a gente faz quando a gente perde um ente querido, né? Então, a atitude da família para aquele que desencarnou é muito importante. Isso me fez mudar muito. Pra mim, foi um ponto crucial quando eu estudei essa parte. Mudou muita coisa na minha vida, no meu jeito de pensar e no meu jeito de agir. Então, por quê? Porque a atitude da família influencia no desencarnante. Leão Deniz, examinando a questão, diz, no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Ou seja, ela tem consciência do que a gente está enviando em pensamento pra ela. Porque tudo que estamos enviando é um tipo de oração. É um tipo... Vai chegar até ela. Seja as nossas orações, seja as nossas súplicas, seja a nossa tristeza ou a nossa revolta. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos, brilham pra ela como raios na névoa que envolve. Então, você está ali naquele estado de perturbação que parece um sono ou um pesadelo, alguma coisa que você não está conseguindo identificar. Está confusa do que está acontecendo. imagina realmente na uma névoa. E aquelas pessoas que fazem aquela oração de luz, de tranquilidade, de amor, de afeto, de caridade. Leão Denise nos fala que isso chega como raios de luz dissipando essa névoa. Olha a nossa responsabilidade em fazer essas orações pra esses irmãos. Então, essa névoa que envolve ajuda-na a soltar-se dos últimos laços que acorrentam na terra, a sair da sombra que está imersa, que está imersa. Então, imagina que aquela pessoa teve um desencarne abrupto, imagina que aquela pessoa precisa de apoio, de ajuda pra sair daquele estado de perturbação forte, daquele estado de confusão mental, aquele estado que ela está realmente envolta, aquela névoa de perturbação e de medo, de angústia, de ir pro outro lado. Olha só a importância das orações de paz, de carinho, de conforto pra esses irmãos, que vai chegar como raios que dissipam a névoa. Olha como é importante pra nós. Continuando aqui, o posicionamento mental dos familiares ante o desencarne será de fundamental importância na recuperação do espírito. Pensamentos de revolta e desespero atinge como dardos mentais de dor e angústia, dificultando a recuperação. André Luiz mostra que a atitude inconformista da família pode criar teias de retenção prendendo o espírito ao seu corpo. Então, a gente falou daquelas orações de amor, de fraternidade, aquelas orações que levam carinho, que levam conforto pra aquele irmão que desencarnou e que agora vocês sabem que tá passando por um estado de perturbação no momento do desencarne. E, totalmente contrário a isso, é a revolta. é aquela angústia, aquela coisa que a família tá mandando. Então, olha só, presta atenção nessa parte aqui pra você entender como que a gente é importante como a gente fica e como a gente reage a esses momentos. Pensamentos de revolta e desespero atinge como dardos mentais de dor e angústia. imagina dardos mentais de dor e angústia essa nossa revolta. E aí, você aqui encarnado fala assim, ah, não, se as pessoas começarem a nem ligar que eu desencarnei, eu vou ficar brava. Não vai ficar, não. Já ouvi muita gente falar isso. Não vai ficar, não. Você vai querer essas orações de amor e de tranquilidade, de paz ser afeto porque essa revolta dói pra você do outro lado. E que a atitude inconformista, a revolta dos familiares cria teias de retenção prendendo o espírito no corpo, ou seja, tornando aquele momento de perturbação mais longo e mais doloroso. É isso que a gente quer? De jeito nenhum. e a gente pode trabalhar mentalmente pra sermos diferentes, pra agirmos diferentes nesses momentos. Falei pra vocês que este estudo mudou minha vida, mas mudou muito, mas muito mesmo, muito mesmo, porque a gente começa a entender a nossa responsabilidade espiritual com os nossos irmãos neste momento. Não só com os que continuaram aqui encarnados que sofrem com a dor da partida, da despedida, e que a gente tem que dar uma palavra de conforto, mas também com os nossos irmãos que partiram. Continuando, aqui, o velório. Então, o que vem a ser o velório? Segundo o dicionário, é o ato de velar com os outros um morto, de passar a noite em claro, onde se encontra exposto um morto. Muitas culturas diferem aí da quantidade de tempo, mas todas elas têm esta despedida, este momento de despedida, que psicologicamente é até necessário para aquele ente conseguir conseguir fazer essa despedida realmente nesse momento de partida. É a rodoviária ali onde você fala tchau. E isso acontece em diversas culturas, inclusive na nossa. Normalmente, o que se observa é que, ao invés de pacificar o espírito, hóspede do corpo morto, as pessoas despreparadas, então, ao invés de pacificar o espírito, não é isso que a gente acabou de ver aqui, que é necessário para aquele espírito ter uma transição melhor, a gente ter pensamentos e orações de pacificação, de paz, de tranquilidade, de fraternidade, de apoio a ele, as pessoas ficam como nos velórios aqui, não levam a ele o apoio preciso, permanecendo alheias às verdades espirituais, os bombardeiam inconscientemente, emitindo raios mentais desequilibrados, ou seja, aquelas pessoas que estão ali, não por maldade, mas estão por ali, emitindo esses pensamentos ao invés de amor, de fraternidade, de tranquilidade, mas sim pensamentos que tornam desequilibrados, desequilibram o meio à volta ali e desequilibram também aquele momento para aquele espírito que está desencarnando. Olha lá, deixa eu ver, foi? O velório comumente é um ponto de encontro ou reencontro forçado por deveres sociais e familiares, onde muitas vezes tem gente gargalhando, bebendo, contando anedotas. Então, é um momento de reencontro, né? Quando acontece de algum familiar, algum ente falecer, avisa todo mundo da família, pessoas de outra cidade que você não vê há anos, se sente obrigada socialmente a comparecer, porque senão, nossa, vão falar que eu não fui. Então, não estão comparecendo de coração, de amor fraterno para ajudar aqueles que ficaram, consolar aqueles que ficaram e emitir ondas de amor para aquele que partiu. Mas não, está apenas cumprindo um dever social, está ali cumprindo com o medo da família falar alguma coisa, né? Então, vem e ao invés de se concentrar no que está acontecendo, ele está ali, está conversando com os outros que não vêem há muito tempo, cumprimentando, contando piadas, lembrando da infância e falando coisas totalmente alheias, né? Ao que está acontecendo. Mas o velório representa as horas que sucedem o desencarne e são importantes ao recém-liberto. Há técnicos que se aproximam do desencarnante, promovendo com recursos magnéticos a sua liberação. Opa, peraí, você achou que a espiritualidade não ia ajudar os irmãos que estão naquele processo de perturbação? Lógico que eles vêm ajudar. Eles vêm ajudar nessa transição, ajudar aquela pessoa a sair desse momento de perturbação, ver o que é possível fazer para amparar, para ajudar. Mas, né? Aquelas pessoas como a gente falou, veio por dever social, veio por curiosidade, veio para conversar de outras coisas, veio porque tinha que vir porque é minha vizinha ou porque é fulano, trabalhei com ele e tal, não por amor, apenas por um dever social. E aí começa criar uma teia de conversas e de energias que estão prejudicando aquele momento importante para aquela pessoa que está desencarnando, que está se desligando do seu corpo físico para ir para o mundo espiritual. É aquele momento da perturbação, aquele momento que ela precisa tanto de apoio espiritual dos dois lados. somente as pessoas muito evoluídas dispersam esse concurso, dispensam esse concurso. O companheiro desencarnado pede sem palavras somente um pensamento bom. A doutrina espírita esclarece que se no caixão está o corpo por muitas vezes, eu estou dizendo por muitas vezes, não todas as vezes, o espírito pode estar ao lado do corpo físico ali dele. Continuando, cadê? Continuando então isso, Leão Denis nos diz, o cerimonial religioso em uso pouco auxílio e conforto dá em geral aos difuntos. Os assistentes dessas manifestações na ignorância das condições de sobrevivência ficam indiferentes ou distraídos. É quase um escândalo ver a desatenção com que se assiste a uma cerimônia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o velório, tudo causa penosa impressão. Bem poucos os que formam um acompanhamento, os que formam o acompanhamento, pensam no difunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento afetuoso. Somente as pessoas muito evoluídas dispensam esse concurso. Acho que eu... É. O companheiro desencarnado pede sem palavras somente um pensamento bom. André Luiz chega a dizer que felizes são os indigentes porque são velados nas câmaras dos institutos médicos legais porque o velório e o sepultamento são quase sempre mais um motivo de sofrimento para o desencarnante. Gente, eu peço para vocês todos, todos que estão fazendo esse estudo que estamos fazendo junto, pegue esses slides que a gente sempre manda no grupo mas pegue a dessa semana leia novamente mas leia é importante que vocês façam isso essa semana toda semana eu peço isso mas essa semana é extremamente importante releiam tudo isso que a gente conversou para que isso realmente cause um entendimento dentro de vocês para que vocês vejam o que realmente é importante nesse momento então muitas vezes não é muito mais é muito mais melhor aí para aquele espírito que está desencarnando e até mesmo para a família que você fique de casa mas faça uma oração sincera não precisa ir até lá porque até lá vai chegar e outras pessoas vão falar com você e vocês vão necessariamente educadamente ter que responder a todos e nem todos vão estar naquela energia que você está agora sabendo de sua responsabilidade em traçar bons pensamentos e boas energias para aquela pessoa que está desencarnando né então pensem bem e analisem cada palavra que foi dita hoje nesse estudo para que a gente possa modificar em nós tudo que a gente faz e assim a gente olha o tanto de irmãos que a gente vai conseguir ajudar a partir de agora agora que a gente sabe a importância que é fazer uma oração de paz e de harmonia para aqueles que desencarnam até mesmo no nosso grupo do whatsapp a gente está hoje em vários grupos né todo mundo a gente às vezes recebe a notícia alguém que você não conhece né um parente de alguém que você não conhece mas que desencarnou e aí você vai pensar nesse estudo de hoje e vai parar por um minutinho um minutinho do seu dia não vai fazer diferença para você no seu na sua agenda diária mas vai fazer diferença essa oração que você vai fazer de coração de tranquilidade de paz de fraternidade para esse irmão que desencarnou então vamos ter como tarefa isso agora em diante certo vamos ver se eu consigo mudar conseguir então o pensamento elevado e sobretudo a prece sincera são de inestimável valor para o equilíbrio do desencarnante Allan Kardec afirma que o melhor presente que podemos dar a um ente querido que partiu é orarmos sinceramente em seu benefício as preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra tem por fim não apenas proporcionar-lhe uma prova de simpatia mas também ajudá-los a libertarem das ligações terrenas abreviando a perturbação que se segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar olha a importância dessa oração olha tamanha importância dessa oração então a partir de agora esse exercício que nós vamos fazer e que automaticamente conforme vamos tornando isso um hábito isso vai se tornar parte da nossa rotina dedicar esse momento esse um minutinho de parar ler e fazer uma oração por esse irmão que desencarna ok vamos tentar mudar aqui foi então continuando então nesses itens o item 6 o que que é estrutura psicológica será de grande valor na recuperação plena do desencarnante a sua estrutura psicológica ou seja o controle que ele exerce sobre as suas emoções a atitude íntima de fé e tranquilidade gente como é que acontece então olha eu tenho bons plantios aí na minha vida eu não tive culpa nesse processo de desencarne já estava aí no no processo já de desencarne por alguma doença então já sabia que eu ia desencarnar poderia acontecer em algum momento eu estava preparada para isso mas eu tenho um desequilíbrio das minhas emoções sabe aquelas pessoas que não tem o controle emocional para agir nas diversas né cenas da nossa vida né desse teatro que vivemos diariamente que é a nossa encarnação e aí você não tem esse controle você é uma pessoa que não tem o controle emocional das suas atitudes como é que você vai acordar do outro lado tranquilamente serena não né então olha a importância desse treinamento também para nós esse treinamento do cuidado das nossas reações eu não vou saber quem disse isso mas um dia um amigo meu me falou assim né que nós agimos como a gente quer que as pessoas nos enxerguem né então a gente age de uma forma x ou y porque eu vejo que as pessoas estão me olhando e hoje com as redes sociais mais ainda mas a gente reage como a gente realmente é né reagir reagir ao fato com que você reage ao que acontece à sua volta e a gente reage realmente com as emoções verdadeiras e isso é importante a gente fazer esse treinamento esse cuidado em conseguir dominar entender compreender e atuar sobre as nossas próprias reações emoções e atitudes de forma responsável entendendo e trabalhando cada uma delas volto a falar então da nossa reforma íntima né o medo angústia impaciência reduzem o padrão vibratório do desencarnante dificultando a assistência dos espíritos bons a educação para o bem morrer pressupõe o exercício constante de autocontrole em reação às emoções a maneira de ser de pensar e de agir treinar treinar olha ah eu sei eu sou assim mesmo viu eu não mudo muda muda se você quiser mudar se você quiser fazer uma reforma em você você vai desconstruir muita coisa em você e construir coisas melhores mas né basta a sua vontade certo basta a sua vontade a sua vontade move montanhas isso quer dizer que a sua vontade faz coisas grandiosas a sua vontade em fazer algo em mover algo dentro de você em colocar em movimento as forças do bem dentro de você em pensamentos palavras e atitudes vai fazer muita coisa mudar essa educação né pro bem morrer me faz pensar muito naquela aquele episódio da vida do Chico Xavier onde ele tá no avião o avião começa a ter um problema e aí começa a chacoalhar e todo mundo gritando que vai morrer que vai morrer e o Chico começa a gritar desesperadamente e aí o Emmanuel fala pra ele morrer com educação né e aí ele naquela gritaria naquele desespero de medo e essa parte me fez lembrar disso da nossa educação pro bem morrer eu acho que vai muito disso do nosso treinamento pensamento e estudo estudar espíritas instruívos essa instrução nos ajuda bastante e o sétimo a condição moral olha só ficou pro final essa porque essa é que pega mais forte aí de tudo né Allan Kardec assevera a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e aos gozos materiais quanto ao espírito estiver identificado com a matéria mais sofrerá para separar-se dela as informações vindas do mundo maior são unânimes em afirmar que a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem é apenas um suave despertar junto à presença amorosa dos entes queridos que o precederam no além ou seja que desencarnaram antes de nós a prática do bem a pureza de consciência são as mais eficientes antídotos contra a perturbação que acompanha a morte são os fatores mais decisivos na plena e tranquila recuperação do desencarnante então a nossa condição moral o que você tem plantado o que você tem feito e daí não adianta se a gente for fazer essa reconstrução em nosso coração essa reconstrução de pensamentos de atitude a gente não pode nunca colocar a culpa no outro eu sou assim porque ele me provoca eu sou assim eu falo isso porque ele fez aquilo mas as minhas atitudes são minhas responsabilidades as minhas reações são minhas responsabilidades eu não posso mudar o outro eu posso mudar a mim mesma e talvez mudando a mim mesma o outro siga pelo mesmo caminho mas é através de mim da mudança de mim porque eu preciso trabalhar eu comigo mesma trabalhar todo o meu interior para isso e essa é a condição assim mais que mais pesa neste momento olha lá então atitude esperante a morte e o morto para finalizar né vamos 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 falar de algumas coisas aí que a nossa folclore os nossos hábitos né durante esse momento o que que tem a ver para nós espíritas como nós espíritas enxergamos tudo isso o uso o uso de velas não tem significado para o espírita apenas dão a morte um aspecto mais lúgubre o espírita não se prende a exterioridades dispensar aparatos pompas encenações dos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize e abolir o uso de velas coroas crepes imagens toda essa parte externa que é para não é para o desencarnado aquilo gente é para mostrar para os encarnados para a sociedade é isso que a gente quer não é isso não é isso que o espírita está procurando é orações boas vibrações é tranquilizar e ajudar aquele irmão né cremação de cadáveres isso muita gente pergunta né Emmanuel aconselha a esperar-se 72 horas para efetuar a cremação pois morrer não é libertar-se e a cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do transe aprende o bem viver e bem saberás morrer né de Confúcio então o Emmanuel dá essa dica para nós o que a gente está falando nessa aula toda que há um momento de perturbação há tempo para aquele espírito se desligar do corpo físico né então precisamos dar realmente esse tempo antes da cremação o choro na hora da morte resignar-se ante a desencarnação inesperada de um parente ou amigo vendo isso a manifestação da sábia vontade que nos comanda que nos comanda os destinos qual que é essa sábia vontade a vontade do nosso pai as lágrimas aliviam entretanto a atitude do espírita deve ser de compreensão e oração pode chorar? é lógico que pode claro que pode você não chora quando você vai despedir de alguém na rodoviária que vai viajar e já volta? claro que pode o que não pode revolta desespero tristeza absurda como se aquilo fosse um adeus para sempre não é nós sabemos que ele só está indo antes de nós mas que logo nós vamos nos reencontrar novamente certo? Jorge me ajuda para eu mudar foi? foi olha lá o sepultamento aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer quer dizer fazer ali as palavras sem afetação quando chamado a isso sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência terrena André Luiz olha só é colocar o orgulho de lado a gente quer fazer aquele discurso cheio de pompa não quando for chamado André Luiz sempre nos chama a essa esse cuidado com o nosso ego e com o nosso orgulho de não querer aparecer a todo momento como muitos de nós sempre quer é bom isso massageia o ego ah eu fui e eu falei não quando for chamado a falar que seja um discurso olha só sem afetação no chamado quando chamado a isso sobre a imortalidade da alma ou seja esse discurso para todos que estão ali um conforto certo olha só e sobre o dia 2 de novembro o dia de finados comemoração aos mortos concebido com um abade beneditino em Canning na França há quase mil anos a doutrina espírita não comporta em sua prática doutrinária fixação de datas especiais para o espírita todos os dias são dos mortos e dos vivos e devem ser vivenciados eu não preciso ter um dia certo para fazer uma oração por aquele ente querido e dizer olha eu estou com saudade viu aquela carta mental que você envia estou com saudade e logo em breve daqui a alguns anos a gente vai estar juntos e eu quero te abraçar forte meu irmão porque eu estou com saudade mas com paz no meu coração sabendo que você está num local melhor num lugar bom ainda em sua em seu momento de caminhada evolutiva em que logo estaremos juntos novamente certo olha a tranquilidade disso que dia é para eu fazer isso qualquer dia qualquer lugar qualquer momento então e a visita ao cemitério a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que a prece feita em sua intenção a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar do que se pensa no espírito do que se pensa no espírito ausente é a exteriorização desse fato eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração o intercâmbio com os espíritos é feito pelo pensamento e as almas dos entes amados não estão presas ao túmulo logo que possível se afastam dos cemitérios tendo a considerar que pode ser até que o espírito já tenha reencarnado importa transformarmos o culto da saudade em donativos a asilos instituições e albergues a saudade somente constrói quando associada ao labor no bem olha só quantas mudanças a gente vai fazer a partir de agora olha quantas mudanças de atitude de pensamentos que a gente vai ter a partir de agora é importantíssimo que vocês releiam todos esses slides durante essa semana esperam uns dois dias mais ou menos e releiam tudo muito importante isso pra ver cada detalhe cada fato que a gente precisa trabalhar em nós e mudar em nós ok? deixa eu ver aqui foi acabou? é acabou mesmo tá certo era isso que eu tinha pra falar pra todos vocês é um momento em que chama-nos mais uma vez a muitas mudanças internas muitas mudanças de atitudes como o espiritismo sempre nos chama essas são atitudes que estão enraizadas nas nossas tradições né está enraizada nas nossas convenções sociais e por isso é um pouco mais difícil trabalhar em nós mas é necessário para a ajuda dos nossos entes que partiram para a ajuda do nosso trabalho de projeto no nosso projeto de educação para o bem morrer né para transformar a nossa transição também num ato mais tranquilo num momento tranquilo e tudo isso vai nos ajudar a fazer né a nossa evolução e a nossa transição de modo mais leve eu espero que todos vocês tenham compreendido ao menos um pouco do que eu tentei passar para vocês hoje e qualquer dúvida qualquer coisa a gente está lá no grupo manda para a gente no grupo do whatsapp entre em contato no particular manda sinal de fumaça e a gente tenta responder o mais rápido possível e se eu não souber a gente aprende junto tá bom que Deus abençoe fiquem todos com Deus e até semana que vem beijo para todo mundo e aí